Quando da entrevista do senador Ciro Nogueira, nós falamos que a meta agora do progressista já é trabalhar para a reeleição ao Senado de Ciro Nogueira. É o que comenta agora Joel Rodrigues e você acompanha com a gente. Progressista veio de uma eleição onde ficou na oposição no Estado e também junto ao governo federal. Então, naturalmente, prefeitos, para se neutralizarem, esse era o pensamento, buscaram alguns outros partidos sem deixar de ser aliado do senador Ciro. Por isso eu falo que o senador é muito maior do que o progressista. Estabelecemos uma meta de eleger 40 prefeitos, elegemos 34. Houve alguns fatos imprevisíveis da nossa parte e nós ficamos com 34 prefeitos eleitos. Mas o senador tem uma aliança de trabalho, uma relação política em torno de 140 prefeitos eleitos. Então está aí as palavras de Joel Rodrigues, trazendo então, portanto, que nós até comentamos ainda pouco aqui com referência ao senador Ciro Nogueira, João Magalhães. Exatamente. A gente já falou isso. O resultado das eleições foi muito satisfatório, sem dúvida nenhuma, para os projetos políticos do senador Ciro Nogueira. Agora é aguardar como é que isso vai acontecer na prática. É bom lembrar que muitas vezes as pessoas dizem, olha, o partido elegeu uma grande quantidade de prefeituras, então ele vai estar forte daqui a dois anos. Primeiro, precisa ver como é que vai ser a gestão. Eu sempre digo que quando a gente olha para uma eleição de 2024, tentando projetar o cenário para 2026, a gente precisa levar em consideração dois fatores. O primeiro, uma eleição municipal tem uma lógica totalmente diferente de uma eleição estadual. Assim como uma eleição estadual tem uma lógica totalmente de uma eleição nacional. A outra questão é o próprio tempo. A gente está falando de dois anos. É um intervalo de tempo que pode ocorrer tudo. Então, quem ganhou as eleições no último domingo, está bem? Está, mas pode fazer uma gestão desastrosa. E aí, daqui a dois anos, vai estar muito ruim. Quem perdeu as eleições no último domingo, obviamente que hoje está triste. Mas, ao longo desses dois anos, podem acontecer fatores que o jogo político pode mudar. Então, quando a gente olha para uma eleição como a de 2024, tentando projetar para 2026, a gente tem que lembrar que o cenário de uma eleição municipal é totalmente diferente de uma eleição estadual e que dois anos é muito tempo. Dá para ocorrer na política, então, que um dia pode acontecer muita coisa. Só complementando aqui rapidamente. Fica à vontade. E lembrando que os prefeitos não precisam obedecer a chamada janela partidária. Exato. Quem se eleger em um partido, pode trocar de partido a qualquer momento durante o mandato. Isso. Ao contrário dos vereadores, que precisam ter aquele período de seis meses antes das eleições, o executivo não. Ele foi eleito ontem pelo PT. Se ele quiser mudar amanhã para o MDB, ele já pode fazer isso sem correr o risco de perder o mandato.